Não há nada que você me faça pra que eu te ame mais Não há nada que você me diga pra que eu te esqueça Você é a maior prova do carinho e do cuidado Desse Deus que te fez pra ser só meu Depois de sonhar com teu sorriso eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você As muitas águas não podem apagar Nosso amor tem os rios a focar Onde você estiver é só chamar que eu também vou Meu amor Meu eterno Namorado Corre na tua direção Na direção do teu sorriso Nosso amor Nosso amor Nosso amor Do teu oração É ela